Meu nome é Edmarmelo, sou daqui de Foz do Iguaçu, sou BMX, ando de bike há 16 anos, sou profissional aqui na modalidade Dirt Jump, e é nóis! Osneio e Matias Filho, olha eu comecei no BMX Race e aí eu conheci através de alguns amigos meus o esporte BMX Freestyle, e é o que eu pratico hoje. A minha ligação é bike, eu estava na escola, sentado, olhei para o pátio e vi um amigo meu andando de bike, fazendo manobras no chão, é flatline, que é só manobras no chão, sem pular, só manobras no chão mesmo. E dali eu já me identifiquei bastante, fui lá conversar com ele e acabei começando a praticar esporte, estou aí até hoje. Duas histórias parecidas, dois começos no esporte e na brincadeira, brincadeira essa que ficou séria e já rendeu algumas conquistas, viu? Eu fui o primeiro da América Latina a mandar double backflip, que é dois mortais para trás. Mas é claro, isso só foi possível graças ao esforço, a vontade de querer mais, de ir longe. A vontade de cada dia mais crescer, né? A gente vê vídeos, as pessoas cada dia mais evoluindo, e a gente sente essa vontade, essa necessidade de andar e pelo amor que a gente sente pelo esporte. Tombos fazem parte do aprendizado, ralados no braço então, nem se fala. Como já diz um ditado popular, é caindo que se aprende, não é verdade? É, e quase sobrou até para o nosso cinegrafista nessa, hein? Para aprender, você tem que ter coragem, você tem que aprender a cair primeiro, que é o passo inicial. Então, eu estava treinando e acabei errando o pé e acabou machuquei, machuquei no joelho. Se deixar esses caras, passam o dia mandando uma manobra atrás da outra. Isso porque, além de ser um esporte, virou uma terapia. Vamos chamar de terapia as alturas. É, mesmo que não estiver com problema, o que for, eu chego na pista, eu ando, eu fico com o espírito bom, vamos dizer assim. Tipo, me solto das coisas materiais que dá problema para todos nós, né? O esporte, querendo ou não, para mim, tira muita gente da parte negativa, sabe? Os treinos são sempre acompanhados de uma pequena plateia, que podemos chamar também de torcida, porque cada manobra é comemorada como um gol. Gol! Esse apoio e admiração é como se fosse uma injeção de ânimo a mais, principalmente para quem tem uma competição prestes a ser disputada. É um campeonato muito importante, a gente vai ver figuras ali que são praticamente nossos ídolos, que a gente espelha neles para andar. E espero que a gente possa sair bem, que possa representar de bem a cidade. Fiz a curva, fiquei na primeira reta, meu Deus! Zerei tudo, mandei um X. Backflip, look down, chama para nós. E agora eu vou de super... Tchau, tchau, tchau!